E diz Jesus, a sensação de areias E disse que era minha paixão E ganhei só ilusão Como fui um vacilão Nunca tá presente quando eu preciso Sempre quando ligo estar com seus amigos Eu sei que tu pensa que me tem nas mãos Eu sou cavaleiro e tu patricinha Quero algo sério e tu brincadeirinha Bem, eu cansei de tentar te mudar Vou tirar o pé dessa relação Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração Vou tirar o pé dessa relação Pensei que me amava, mas já é real Foi só atração E diz Jesus, a sensação de areias Nunca tá presente quando eu preciso Sempre quando ligo estar com seus amigos Eu sei que tu pensa que me tem nas mãos Eu sou cavaleiro e tu patricinha Quero algo sério e tu brincadeirinha Bebê, eu cansei de tentar te mudar Vou tirar o pé dessa relação Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração Mas agora eu entendi que o meu tempo foi em vão Só quis te fazer feliz e tu me deixou na mão Mas eu sei, 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 vou encontrar alguém melhor Eu sei, 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 eu sei